O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E o Verbo Divino encarnou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Dá-lhes, Senhor, o eterno descanso entre os esplendores da luz perpétua, que as suas almas descansem em paz. Amém. Irmãos e irmãs, vamos rezar o Terço, como Nossa Senhora nos pede, que façamos aqui todos os dias. Fátima é uma escola de oração, e é um lugar de oração. Aqui rezamos, pelas nossas intenções e pelas intenções do mundo inteiro. Saudamos todos os nossos irmãos que rezam connosco, através da internet, de tantas partes do mundo, que voltam os seus olhos para a gloriosa Mãe, e a ela rezam, pedindo pelas suas intenções. Vamos meditar nos mistérios gozosos do Santo Rosário, no primeiro mistério, a anunciação do anjo à Virgem Santa Maria. Contemplamos a resposta da Mãe do Senhor, que disse, faça-se segundo a Tua Palavra. Vamos pedir para nós esta graça, a graça de aceitarmos e cumprirmos a vontade de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. A 13 de Maio, na cova da Iria, apareceu brilhando a Virgem Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Segundo mistério, contemplamos a visitação da Virgem Santa, a sua parente Santa Isabel. Vamos pedir neste mistério, imitando a Mãe do Senhor, a graça de sermos bons para os outros, de visitarmos os que precisam da nossa visita, de estarmos presentes junto daqueles que estão sós, daqueles que estão doentes, daqueles que estão desanimados, daqueles que estão desamparados. A Virgem Santa, hoje, que é o primeiro sábado deste mês de Março, peçamos um coração bom, um coração puro, como o dela. Pai Nosso. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. A Virgem Maria, cercada de luz, nossa Mãe bendita e Mãe de Jesus. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 Maria. Terceiro mistério, contemplemos o nascimento de Jesus. Peçamos ao Senhor neste mistério, por todas as famílias. Peçamos por aquelas que vivem em países onde há guerra e estão separadas. Peçamos por todos os meninos, por todas as meninas que estão para nascer. Peçamos pelas nossas famílias. Peçamos por aquelas que mais precisam da nossa oração. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Foi aos pastorinhos que a Virgem falou. Desde então nas almas nova luz brilhou. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Quarto mistério, contemplamos a apresentação do Menino Jesus no Templo. Vamos pedir neste mistério, pelo aumento das vocações, vamos pedir neste mistério, que o Senhor dê força e coragem a todos os sacerdotes e a todos aqueles e aquelas que se consideraram ao seu serviço. Pai Nosso. 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 Levei as almas todas para o céu Principalmente as que mais precisarem Com doces palavras Mandou-nos rezar A Virgem Maria Para nos salvar Ave, ave Ave Maria Ave, ave Ave Maria Quinto mistério Contemplamos o encontro do Menino Jesus no Templo Seus pais perderam o Menino Jesus E encontraram-no na casa do Pai E encontraram-no na casa do Seu Pai do Céu Ele que é o Filho Primogénito de Deus Vamos pedir neste mistério Ao Senhor Que interceda por nós junto do Pai Por todas as nossas intenções E pelas intenções Daqueles que se recomendaram à nossa oração Pai nosso que estáis nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Ó Maria concebida Sem pecado Ó bom Jesus Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Rezemos pela conversão dos pecadores Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Santos Francisco e Jacinta Marte, faça-o agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects. Benedico o órgão e o objeto irreligioso, e agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marte, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Terminamos a nossa oração. Rezando todos juntos. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia. Roman Ruhum David, евarsen, Mãe da Misericórdia. Roman Ruhum David, e, com a caseinária do Espírito Santo, ele que é a de Deus que mostre o fim dos nossos filhos, ele que é a de Deus que mostre, ele que é a de Deus que mostre, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, e poder supervisor nos rolerem lives. Três, meus filhos, que todos os outros filhos eram fatores da Padre, Já a seguir, ao meio-dia e trinta, celebramos a Santa Missa. Para todos vós, um santo dia. E para todos, também para aqueles que rezam connosco através da internet, a benção de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. 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 Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso.